Oi pessoal, tudo bem? Eu vim mostrar pra vocês mais um pedido meu que chegou da empresa Sonhar. Eu me chamo Caterine, eu moro em Ribeirão Preto, tá? E eu compro na empresa há um pouco mais de um ano. Essa daqui é a nota fiscal que vem com seus dados, tudo direitinho, a quantidade dos produtos. E eu vou estar mostrando pra vocês. Esse aqui é novidade no site, é o Short Summer. Eu me encantei por cada detalhe desse short. Eu pedi também uma cueca pra eu estar conhecendo, porque essa daqui eu não conhecia ainda a qualidade dela. E é muito boa. Aqui também é mais um Short Summer. Aqui também mais um Short Summer. Aqui é o Short Fitness, tá? E sempre que eu faço um pedido, eu sempre tô pedindo esse Short, porque ele é muito bom pra revenda e tanto pra uns produtos também. Essa aqui é uma bermuda de moletom, marca original Off Prince, a marca da empresa Sonhar. E aqui também uma camiseta polo, também marca original Off Prince, a marca da empresa Sonhar. Essa daqui também é uma bermuda de moletom. Muito boa também, por sinal. Mais uma polo. Eu pedi esses produtos porque eu não conhecia. E eu gosto de conhecer a qualidade dos produtos da Sonhar. E, como sempre, me surpreendendo. E é isso aí, gente. Aqui na Sonhar você pode, só basta acreditar. Que dá tudo certo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.